Fala importador, tudo beleza? Rodrigo Giraldelli aqui da China Gate pra falar com você sobre os prazos de importação pra vender no final do ano, Black Friday e Natal. Esse vídeo é muito importante porque você precisa se atentar em saber quais são esses prazos pra não colocar o pedido e correr o risco de a carga chegar depois do prazo que você precisa dela aqui pra vender muito. E se você não me conhece ou não conhece a China Gate, nós somos uma empresa especializada em te ajudar você do momento que você tá agora até a chegada da sua carga aí na sua porta. Container completo, container compartilhado, importação aérea, tudo isso a gente pode te ajudar. Seja você que não entende nada de importação, tá começando agora, já tem um comércio e quer vender. Seja você que tá até mesmo montando uma empresa, um comércio, ou você que já é experiente, já vende bastante, já também importa da China e quer escalar suas importações, nós podemos te ajudar com os nossos serviços. Tudo que você precisa saber sobre nós está aí no link da descrição desse vídeo, então eu sugiro que você assista o vídeo e depois vai ir pro link da descrição pra dar os próximos passos rumo à sua importação da China. Lembrando que quem importa economiza no custo de compra e ganha toda essa economia diretamente no seu lucro, no seu caixa. Quem não se atentar a importar direto da China tá condenado a ganhar migalhas aí no comércio. Mas vamos lá, vamos falar do prazo ou dos prazos que se tem pra importar da China pro Brasil, especialmente quando você tem uma data específica pra vender, como é o caso de vendas, pico de vendas da Black Friday ou Natal. Eu vou falar mais sobre essas duas datas aqui, mas você pode considerar os prazos que eu vou te falar pra vender em qualquer data comemorativa ou data que você tem um pico de vendas, como volta às aulas, finados, dia das mães, festa junina, páscoa, dia dos pais, dia dos namorados, feiras que você participa e precisa das mercadorias lá pra vender e por aí vai. Bom, primeiramente, quando a gente vai falar de prazo da China, você tem que entender que não é hermético, não é exato, porque existem vários fatores que interferem nesses prazos pra um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Exemplo, prazo de navegação de um navio entre a China e o Brasil não é exato, ele gira geralmente em torno de 40 dias, 38 dias, 35 dias, 42 dias, depende aí de condições climáticas e de volume de navios pra descarregar nos portos aqui do Brasil e pra carregar nos portos lá da China. Existe também na Receita Federal Brasileira ou nos órgãos anuentes aqui que liberam as cargas no Brasil uma questão de volume, que às vezes libera a carga mais rápida, às vezes tá com muito mais volume, demora mais pra liberar. E também lá na China, o seu fornecedor não tem um prazo exato pra entregar. Às vezes ele entrega mais rápido porque ele tá com menos pedido, às vezes ele demora um pouco mais pra entregar porque ele tá com mais pedido em carteira. Mas via de regra, você pode considerar que o seu fornecedor lá na China vai demorar 3 a 4 semanas pra te entregar o seu pedido. 3 semanas, 20 dias, 4 semanas aí, 30 dias mais ou menos. Isso é meio que uma média, porque os chineses não têm muita mercadoria pronta entrega. Agora, se você for fazer um pedido pequenininho, é claro que ele vai te entregar em uma semana, de um dia pro outro. Mas vamos considerar aqui, pra efeitos de padrão, vamos considerar 3 semanas pra entregar, só que a gente deve considerar mais uma semana pra tirar essa carga da China, porque leva um tempo entre o fornecedor entregar, a gente mandar essa mercadoria pro porto e embarcá-la no navio, pro navio usar pá. Uma semana é um prazo bem apertado, mas vamos considerar isso aqui pra ficar aqui 30 dias entre você colocar o pedido e embarcar essa carga na China. Beleza, daí a gente tem que considerar o prazo do navio. Como eu falei, de 35 a 42 dias de um navio sair da China e chegar no Brasil. Vamos colocar aqui 40 dias, tá? Então, 40 dias pro navio chegar, só que quando o navio chega, você não pega a carga no outro dia, porque o navio tem que operar, descarregar o container, mandar esse container pra uma área de desembaraço, fazer todo o desembaraço, conferência, pagamento dos impostos, emitir as notas fiscais, colocar numa transportadora e entregar pra você. Esse processo aqui vai durar de 10 a 20 dias. Claro que tem uma parte aí do transporte doméstico, né? Por exemplo, se você tá em Campinas, é muito mais rápido pra entregar do que se você estiver em Goiânia, por exemplo. Mas vamos considerar aqui 20 dias, então. Nós temos 30 dias na China pra produzir e embarcar, 40 dias pra chegar no Brasil e mais 20 dias pra desembarassar e te entregar. Total, 90 dias. Então, esse é o prazo aí normal de uma importação. De novo, se o seu fornecedor entregar em uma semana e você embarcar em mais uma semana, você vai reduzir esse prazo aí em 15 dias. Eu tô considerando aqui 30 dias pra resolver lá na China. Porém, isso serve pra quem já tem o fornecedor selecionado, o produto selecionado, cotado e já tá pronto pra importar. É só pagar, porque o fornecedor não vai começar a contar o prazo. Ele não vai começar a produzir a sua mercadoria se você não pagar ele. Então, se você tá do zero, inclua aqui nessa conta mais 30 dias antes aqui do prazo. Pra quê? Pra você buscar fornecedor ou nos chamar pra nós buscarmos pra você, é um serviço que nós prestamos. fazer as cotações, tirar todas as dúvidas e fazer a simulação de custo pra estar pronto, seguro, tranquilo, tranquila pra fazer o pagamento. Então, se você tá do zero, considere que o seu primeiro pedido vai levar em mais ou menos 4 meses, 120 dias. Do seu segundo pedido em diante, aí, 90 dias. Beleza, então. Então, vamos ver. Você quer vender mercadoria para Black Friday? Legal. Quando que a carga tem que tá aqui? Ó, Black Friday é final de novembro, então vamos considerar que a carga tem que tá aqui no final de outubro. um mês antes, considerando que você seja varejo. Então, beleza. Então, a gente vai tirar de trás pra frente. O mês 10, o mês 9, o mês 8 e o mês 7. Quatro meses. Então, julho, agosto, setembro, outubro, é o tempo que vai levar pra você fazer a sua primeira importação. Portanto, o teu deadline pra começar é junho. Tem que começar em junho e não pode perder tempo, senão você pode perder o prazo pra vender na Black Friday. Se você já for um importador experiente, já é segunda, terceira, quarta, quinta, décima importação, então o seu deadline passa a ser julho. Apertado. Por que apertado? Porque existem alguns fatores incontroláveis que podem atrapalhar o teu rolê, a tua importação. Quais são, por exemplo, uma greve de caminhoneiro, quando a sua carga tá chegando aqui e não consegue tirar do porto e entregar, uma greve de receita federal ou de qualquer órgão anuente que não libera a tua carga, uma condição climática, um tufão aí no meio do oceano ou na saída lá da China. O Brasil não tem muito tufão, mas lá na China, na Ásia, tem, que atrasa o prazo de embarque do navio. A transportadora marítima pode cometer algum erro, ter que trocar o navio, alguma coisa assim. Um problema na alfândega chinesa, que atrasa mais lá por estar muito movimentado os portos. Então isso aqui são cinco exemplos de atrasos que podem acontecer. É comum isso acontecer? Não, não é nada comum. Mas pode acontecer. E se acontecer, você pode perder o prazo. Então você tem que saber isso pra saber que se você colocar o teu pedido antes é melhor. Quem trabalha mesmo com coleção, com data firme, com moda assim, geralmente trabalha com seis meses antes. Então você faz o seu pedido seis meses antes da data que você quer vender a mercadoria. E uma outra observação, você percebe que essas datas que eu falei aqui da carga chegar final de outubro pra vender final de novembro, na Black Friday, serve pra quem é varejo, pra quem é varejo e importador. Se você for atacado, então você tem que adicionar um mês, porque a tua carga não pode chegar só um mês antes da data. Tem que chegar dois meses antes da data pra você vender e entregar para o varejista, ter ali alguns dias pra ele organizar e fazer a venda dele. Então se você é atacado, que vai fazer a sua primeira importação, então o seu deadline é o dia que eu publicar esse vídeo, começo de junho, primeira quinzena de junho, pra vender na Black Friday, né? Então você sempre considere esses prazos aí em relação a quando você quer começar a importar. Talvez você esteja se perguntando agora aqui no fim do vídeo sobre a importação aérea. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Quanto tempo leva? A importação aérea é super rápida. Entra a entrega do teu fornecedor lá na China e a chegada pra você leva em torno de 12 dias. De 10 a 15 dias. Vamos por 15 dias, vai? Duas semanas. Que é bastante até pro aéreo. Só que o custo é muito mais caro. Pra você ter uma ideia, o frete aéreo é 10 vezes mais caro do que o frete marítimo. No mínimo. Dependendo do peso da cubagem, pode acontecer mais que isso. Só que você paga imposto em cima do frete também. Então se a sua mercadoria vier pra um frete aéreo, você vai pagar imposto sobre esse frete aéreo, que é 10 vezes mais caro. Então o teu custo final aumenta demais. Serve pra mercadorias pequenas e de alto valor agregado. Mas o prazo é muito bom, né? Ao invés de 40 dias no mar, são uma semaninha aí voando. E também o prazo de liberação aqui é tudo mais rápido. Então como eu falei, útil pra cargas urgentes ou cargas de alto valor agregado. Mas a maioria das importações vem no marítimo, então considere os prazos que eu falei aqui pra você neste vídeo. E se você tem dúvida, você pode perguntar aqui na área de comentários ou chamar o nosso time de atendimento. O link tá aí na descrição do vídeo. Chinangate.com.br barra atendimento. E tudo que você precisa saber pra começar a sua importação, busca de fornecedor, inspeção de produtos na China, consolidação de carga, comprar de vários fornecedores e juntar no mesmo embarque em container completo ou comprar de vários fornecedores e juntar no mesmo embarque poucas caixas em container compartilhado. A gente faz isso pra você. Viagens pra China, Canton Fair, Mercado de Yu, Mercado de Xantou, que é de brinquedos. Outras feiras. Temos gente na China falando em português pra te atender. Temos armazém na China pra juntar, receber suas cargas. Você tem um endereço na China. Enfim, tudo que você precisa, como eu falei aqui no início do vídeo, do momento que você tá agora, até ver a sua mercadoria chegando com segurança, nota fiscal legalizada por CNPJ pra você revender com lucro, a gente pode te ajudar. Vai aí na descrição do vídeo que a gente conversa. Lembre-se sempre, quem importa direto lucra o dobro da concorrência e sai da guerra de preços. Vamos que vamos e bora importar.